Fala galerinha do canal Ivan Helso, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo, hoje eu vim mostrar para vocês aqui como vocês fazem os primeiros ajustes aqui no microscópio de vocês Hoje eu estou aqui com o meu microscópio trinocular É o microscópio que vocês conseguem colocar aqui uma câmera aqui em cima E jogar ou para o monitor de vocês ou com a TV E fazer gravações aí, futuramente eu vou comprar aqui a minha câmera aqui de cima E vou gravar aqui vídeo de manutenção para vocês Mas agora eu vou mostrar só como vocês vão fazer aqui a regulagem A primeira regulagem, você comprou agora, você ainda não sabe como fazer o ajuste Eu vou fazer esse vídeo aqui ensinando a vocês A primeira coisa aqui, vocês vão pegar esse tensorzinho e vão colocar ele todo para lá Aqui tem uma marcaçãozinha aqui em cima Está vendo aqui a marcação? Vocês vão colocar até o final aqui desse menos ponto zero ponto sete Do jeito que está aqui Pronto, fez isso Aí vocês vêm para esse segundo aqui Vocês vão colocar ele nivelado com essa base Pronto, coloquei ele aqui nivelado com a base Nivelado aqui com a base Aí eu venho aqui ajustar a altura A altura de trabalho aqui do meu microscópio Se vocês usarem uma lente que nem eu Eu uso uma lente 05 Aí a altura fica essa Fica aí Quase um palmo de altura Uma altura muito boa para trabalhar Mas se vocês não trabalham com Com a lente 05 Vocês ainda estão original Sem nenhuma lente Vocês vão ficar baixinho Vocês vão ficar mais ou menos aqui Vão ficar uns quatro dedos só Cinco dedos aqui de De altura Vai ficar mais ou menos assim Pois bem galera Aí vocês vão fazer esse ajuste aqui Todo para lá Então você extensou E aqui a segunda coisa Vocês vão nivelar aqui Esse tensorzinho aqui E a terceira Repetindo mais uma vez Vocês vão regular a altura Aqui através desse ajuste aqui Regulei a altura Pronto, terminei aqui de regular a altura Como é que vocês vão saber se a altura está boa? Quando você afrouxou aqui Vocês sobem ou descem Quando a imagem aqui ficou limpa A imagem aqui ficou bem limpinha É porque esse é o local A altura ideal para vocês Fazer os ajustes final Pronto, fiz isso aqui E cochei Pronto, a minha altura de trabalhar é essa Aí eu voltei aqui Voltei isso aqui para trabalhar Porque se o de vocês estiver assim Vocês não vão ficar mais difíceis Para vocês regular o microscópio de vocês Por isso que tem que estar nivelado Mas bem galera Feito isso Vocês vão vir agora Para esse olho aqui Essa parte do olho Ele tem esse ajuste aqui Aí vocês vão fechar um olho E aqui embaixo Vocês vão rodar Deixa eu focar aqui melhor Pronto, vocês vão rodar aqui Só com o olho Aberto e o outro fechado A imagem ficou limpinha aqui Pronto, aí fecha esse olho E vai a mesma coisa com esse Regulou aqui Ficou limpinho Pronto, agora vocês vão tentar juntar Em uma imagem só Espero que vocês estejam entendendo Vocês vão conseguir juntar Em apenas uma só imagem Acho que se estiver assim Vocês vão ficar tipo zanoio Quando vocês fizerem assim Ajustar de acordo com o olho de vocês Vai ficar uma imagem só Aí pronto galera Aqui já está ajustado E esse aqui é só para vocês Fazer o zoom De imagem Enquanto mais zoom Vocês vão precisar Baixar mais aqui Para vocês dar mais zoom Não é nesse de trás Esse de trás é só a primeira vez Quando vocês for calibrar Calibrou Vocês vão mexer só com esse E com esse aqui Que é a parte que dá o zoom Aí vocês colocaram aqui o celular O celular em cima do suporte Daquele suporte Igual esse aqui Pronto Coloquei aqui Aí vocês vão colocar Vão subir mais aqui E ajustar o zoom aqui Aí que a imagem fica limpa Não mexe mais nisso Esse é só Só a primeira vez E é isso aí galera Se ficou mais alguma dúvida aí Vocês deixem aí nos comentários Se ficou alguma dúvida Quem gostou do vídeo aí Não esquece de dar aquele joinha E compartilhar aí com os amigos Não esqueçam de acionar o sininho Para vocês não ficarem fora Dos próximos vídeos E eu vou ficando por aqui Até a próxima vez Valeu Tchau 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 Tchau